Agora a coisa é séria em cima, mostramos as imagens desse senhor flagrado na calçada, ali próximo, ali na ladeira dos galés, tem aquele campo, estádio da Fonte Nova, Arena Fonte Nova, mostramos as imagens desse senhor que realmente sabe que o G Santos passa, conversa, mesmo que não tenha condição de ajudar, a gente dá uma palavra, tá bom? Mostra as imagens agora aqui na GSN TV, no G Santos News. As imagens, por favor. Ok, ok, bom, olha a realidade, oi amigo, oi amiga, aqui é a G Santos, olha a realidade, vou mostrar, ó, 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 ó lá, ó, essa é a pura realidade, G Santos mostra a realidade, as pessoas na realidade, muitos fazem, sai da calçada, tá na calçada, de repente sai, mas passa reto, a verdade é pra ser dita. Nós vemos aqui uma pessoa em situação de rua, agora eu falo pro senhor e pra senhora, que situação? Vamos ver o senhor aí, ó, 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 ele passa, ele olha, e a gente percebe que não é fácil, não é fácil. A gente não tá mostrando a realidade aqui, a gente já sempre mostra, a realidade, normalmente as pessoas fazem, é, oi, é de, essa revistinha aí, de que? De carro? Ah, você vai fazer o que? Você vai fazer um, um, alguma coisa com ela, é? Hã? Qual que é o seu nome? E tomou café já hoje? Você vai lá na, lá pra cá, pra lá pra cima, né? Barbalho, pra ver se tomou um cafezinho, né? Não é fácil? Poxa, só Deus pra ter misericórdia, viu? Que Deus te abençoe, viu? E essa noite foi fria pra caramba, viu? Essa noite aqui, e esse é ver como que tá, ó, aí como tá o cobertor dele, ó, ó, aí, ó, a lona, e ela esquenta essa lona? Quer dizer, é plástico, né? Esquenta? Tá vendo? Esquenta não, faz frio. Mas é assim mesmo. Deus te abençoe, não é fácil não, viu? Tá aqui ele com a lona, tá aqui fazendo aqui o artesanato. Você é maior, Vitória? Não é nenhum, falou que não é nenhum. Tá bom. Deus te abençoe, viu? Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Sucesso, Deus abençoe. Valeu. É o que eu posso dizer pra ele. Que Deus possa abençoar ele e mudar a vida dele. Somente Deus, porque eu não tenho condição de ajudar, mas tantas pessoas têm condição e não ajudam. a realidade tá aí. Essa é a realidade. Essa é... Essa é a dura realidade. Ele ali se cobrando com um plástico. Imagem forte é essa daí. Tem muitas pessoas que acham que a vida é só alegria. Muitos passam reto. Eu sei que nós temos que se preocupar com a segurança, mas quando você vê um morador de rua ou alguém em situação de rua, eu sei que não... Ah, nem todo mundo realmente é um morador de rua ou está em situação de rua, porque realmente está naquela situação. Muitas pessoas, a grande maioria, está realmente necessitando sim. Mas também tem aquela minoria que está se usando, fazendo-se que é um morador de rua ou está em situação de rua para fazer algumas coisas que são erradas. Mas não temos como julgar e não temos como saber quem é quem. Então o que você puder fazer, faça, tá bom? Gessantos News.